Hoje, doce de Shvat, continua o Tana explicando pra gente. O Tana, de ontem a gente começou a falar que as mitzvotas são comparadas aos órgãos, porque o órgão tá ligado com a força da alma, assim também quando a gente faz uma mitzvah, a gente tá, de alguma maneira, sendo um veículo, se anulando pra vontade suprema, e assim também quando a gente estudou a Torá. Mas hoje o Tana vem e explica pra gente o seguinte, que a vestimenta da fala, quando a gente fala palavras de Torá e do pensamento, quando tá pensando, estudando Torá, tem uma conexão muito, muito profunda, maior do que essa questão do órgão, do veículo, pra vontade suprema. Como assim? Quando a gente fala palavras de Torá, ou quando a gente pensa em Torá, a gente tá realmente falando sobre a vontade de Hashem, sobre a sabedoria de Hashem mesmo, a Torá e Deus é uma coisa só. Então, quando a gente tá falando os detalhes das Alachot, ou os detalhes dos psuquinhos, dos versículos de Torá, que a gente estiver lendo, aquilo ali é a própria sabedoria divina. Aquilo ali é o próprio Hashem. Então, a gente sabe que Rua é o Deu, o Armada, ele é o estudado, ele é o que tá estudando. Deus tá unido com a sua sabedoria de uma forma diferente de que nós, quando adquirimos alguma sabedoria, é algo fora da gente. Hashem, sabedoria, é uma coisa só. Então, quando a gente tá estudando Torá, a vestimenta da fala, a vestimenta do pensamento, estão unidas com a própria vontade de Hashem, com a própria sabedoria de Hashem, que é o próprio Hashem. Não é só um órgão do rei, as vestimentas são chamadas de órgãos do rei, é um órgão específico. Aqui a gente tá falando que Deus, essa Torá, é uma coisa só mesmo. Então, já que essa vontade suprema de Hashem, ela tá revelada no estudo de Torá, não é uma coisa oculta, não tá de uma maneira escondida. Aquilo ali, quando eu tô estudando, eu estudo uma Mishnah, uma Lachá, que tá falando que isso e se isso é kasher, que isso aqui é correto, que isso aqui é errado, aquilo ali é a própria vontade de Deus, de maneira revelada. Por isso, a união das vestimentas, do pensamento, da fala com Deus é muito grande. E através dessa união, a nossa alma também tá se unindo com Hashem, de uma maneira muito forte. Isso é mais forte de qualquer unicidade e rudim dos mundos superiores, porque os mundos superiores são criados com a vontade suprema de Hashem, que é chamado Soviva, a luz envolvente de todos os mundos. E eu aqui tô estudando Torá, eu tô estudando e falando sobre a própria vontade de Hashem, que tá unido com o próprio Hashem. Então isso é muito maior do que a unicidade dos mundos elevados. Em outras palavras, quando nós aqui embaixo estudamos Torá, é mais alto do que as grandes uniões e elevações dos mundos espirituais. Por mais que a gente não perceba, veafagade e ilorraze, por mais que nós não percebemos isso, nós estamos Torá e tá tudo tranquilo, tudo normal, não vemos uma coisa muito grande, o nosso mazal, o nosso signo, a nossa alma lá em cima percebe, quer dizer, a conexão com Deus é gigantesca, nós não percebemos ela aqui, mas existe. E, na verdade, justamente por isso que existe, tem essa conexão. Porque se nós, se fosse pra ver, a gente não ia aguentar. Exatamente, os mundos elevados, eles veem a revelação, e a revelação não é tão forte. Aqui nesse mundo, a revelação é muito mais forte, a nossa união com Hashem e com o Jotorá é muito mais forte do que nos mundos elevados. Mas a gente não vê, né? Só fica guardado, quando chegar a Mashiach, isso tudo vai se revelar. Mas a conexão que tem com o Jotorá é uma coisa gigantesca. Você pode não ver isso, mas você tá falando sobre a própria vontade de Hashem, que ela criou os mundos, que ela é envolvente sobre os mundos elevados, sobre os mundos espirituais. Nós estamos falando sobre a própria vontade de Hashem, a gente não vê isso, mas existe essa conexão gigantesca ao Jotorá. e a gente não vê isso, mas existe essa conexão gigantesca ao Jotorá.